Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo com o nosso canal Receitas em Casa, pessoal, pra mais uma receitinha bacana, mais uma receitinha top, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Mas antes disso, pessoal, vou pedir um favorzinho pra vocês, espero que vocês gostem do nosso canal, tá bom? Assistam o nosso vídeo até o final, deixa aquele like, tá bom, pessoal? Quem não é inscrito no nosso canal já se inscreve, tá bom? Ativa o sininho aí pra não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo nosso. Todo dia, a partir das 6 horas, a gente tá postando um vídeo novo no canal, tá bom? De domingo às 11 horas da manhã a gente tem live aí, almoço de domingo, tá bom, pessoal? Acompanha o nosso canal, tá bom? A gente também tá lá no TikTok também, tá? Receitas em Casa, tá? Quem quiser acompanhar nossos vídeos também lá, tá bom? E a gente tem um grupo de engajamento, pessoal, vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? É um grupo do WhatsApp que a gente criou aí pra engajamento, pra quem tem canal no YouTube, tá bom? Quem tem canal no YouTube aí e quiser acompanhar a gente, o link vai tá na descrição lá, tá bom? Ganhar inscritos, ganhar engajamento, tá bom? A gente tem esse grupo lá pra todo mundo, uns seguir os outros, tá bom? E lá você vai ganhar inscritos rápido, tá bom? Engajamento no YouTube, tá? E aqui no nosso canal, pessoal, a gente tem também dica pra YouTube, né? Tem receitas, dicas pra dona de casa, tá bom? Bastante receitinha bacana aí, tá? A gente fez aí um macarrão de preguiçoso esses dias, tá bom? Tá aí nos vídeos abaixo, bolo formigueiro também, tá? A gente fez um pernil assado, tá bom? Tem bastante receitinha top, daqui pra frente a gente vai tá postando bastante receitinha simples, tá bom? Sobremesa com dois, três ingredientes aí, tá bom? Com leite condensado, creme de leite, tá bom? Bastante sobremesinha fácil, tá bom, pessoal? E como vocês já viram no título aí, pessoal, eu vou testar pela primeira vez aqui, tá, pessoal? Eu nunca vi, mas é... como fazer pão de flocão, né? Como fazer esse pão aí no micro-ondas, tá, pessoal? Eu vi umas receitinhas aí e eu acho que fica legal, tá? Pão com flocão, tá? Então, bora lá pro vídeo? Primeiro, pessoal, a gente vai hidratar o flocão, tá? Eu deixei pra fazer todo o passo a passo aqui com vocês Pra gente fazer junto, tá, pessoal? Primeira coisa é hidratar o flocão, tá? É... flocão aí, floco de milho, né? Flocão, a gente vai pôr um pouco aqui, ó Eu não sei o certo, tá, pessoal? Vou pôr aqui mais ou menos, tá? O tanto aqui que eu acho que vai dar, né? Acho que dá o quê? Umas... Umas 200 gramas? 200, 250 gramas aqui de flocão, tá, pessoal? Aí a gente vai hidratar o flocão primeiro, tá bom? Vamos deixar aí de 2 a 3 minutinhos hidratando, tá? Vou pegar a água aqui na torneira, tá? E vamos hidratar aqui o flocão Ficar bem hidratadinho E é assim que é a receita, tá? Tem que hidratar o flocão primeiro Pra aí depois ir os outros ingredientes, tá, pessoal? Hidratada nele aqui Põe um pouquinho de água, ó Já... Já coloquei água nele, tá? Pessoal, ó Dá uma mexida aqui Tá bom? Coloquei água nele aqui Vamos esperar um pouquinho, tá? Ele dá uma chupada nessa água aqui E hidratar um pouco De 2 a 3 minutinhos, tá, pessoal? Só pra dar uma hidratada nele aqui, ó Tá até um pouquinho seco Coloquei até pouca água Vou colocar mais um pouquinho Porque ele vai chupar um pouco a água, né? Ele vem bem sequinho, né? Esse flocão de milho aqui Ó, hidratar o flocão pra gente pôr os outros ingredientes pra levar E é feito no micro-ondas, tá, pessoal? Feito no micro-ondas aí Então eu vou deixar aqui hidratando um pouquinho Daqui 2 minutinhos, 2, 3 minutos a gente volta aí pra mostrar Pra continuar a receitinha, tá bom? Só um instantinho Prontinho, galera Voltamos aqui, ó Nosso flocão já hidratou Tá? Ó Tá bem sequinho Bem hidratado, tá? 2 minutinhos aí, no máximo Tá bom? Vamos continuar aqui com a nossa receitinha, tá, pessoal? Vou colocar aqui, pessoal Uma colher de manteiga É opcional, tá? É opcional, tá? Não é pra pôr muito também, não É só pra dar um sabor Ó, meia colher de manteiga, tá? Meia colher de manteiga É pra dar um sabor mesmo, tá bom? Você vai misturar no flocão aí Misturar no flocão bem misturado, tá? Pra dar liga, né? Dar liga aí no nosso pão de flocão Eu vi umas receitinhas aí, pessoal Pessoal fazendo na internet Muito fácil Muito fácil mesmo É pra dar sabor aqui, tá, pessoal? Pra dar sabor E a gente vai acrescentar 2 ovos, tá, pessoal? De acordo com o tanto que você vai fazer, ó Aqui é umas 200, 300 gramas, tá? Aí você coloca 2 ovos Se você for fazer pra... Aqui eu vou fazer pra 2 pessoas 2 põezinhos, né? Depois eu vou desenformar Vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? É... É... Se você fizer menos Aí você... É metade, né? 200 gramas 150 gramas pra uma pessoa Aí você coloca um ovo só, tá? Conforme a receita vai crescendo aqui o flocão Você coloca 2 ovos 3 ovos Aí vai por diante, tá? Aqui o ovo é... De acordo com o tamanho da receita, tá, pessoal? Do tanto que você for fazendo aqui, ó For pra 2 pessoas 2 ovos Tá? Sempre assim E 200 a 300 gramas De flocão, tá? Aí aqui a gente vai Misturar o ovo também Tá? Na nossa receitinha aqui O ovo, ele... Lembrando, pessoal Não pode umedecer muito o flocão Porque o ovo, ele já é... Já tem a clara, né? Ele já umedece bem, entendeu? Então você tem que deixar sempre o flocão bem sequinho, tá? Bem sequinho Pra na hora que você pôr o ovo Não ficar tão... Né? Tão... Como é que diz? Vai ficar muito charcado, né? Vai ficar muito molhado E aqui a gente vai acertar o sal, tá? Um pouquinho de sal Aqui você pode usar o tanto de sal que você quiser, tá, pessoal? E os temperos que você tiver aí na sua casa Que você quiser pôr, tá? Vou pôr um temperinho baiano aqui Só pra ver como é que fica Dá um saborzinho a mais, né? Dá um tchan a mais Entendeu? Aí mexe Misturar bem, tá, pessoal? Ó, já deu um cheirinho bom aqui Tempero baiano é... Tempero baiano é tempero baiano, né, pessoal? Fala sério Aí aqui, pessoal, ó Já tá quase finalizada a nossa receita, tá? Deixa eu chegar mais pra cá Pra vocês estarem visualizando aí, né? Ó, mistura bem Todos os ingredientes, tá? O ovo, sal Tá bom? A manteiga Coloquei um pouquinho de manteiga, né? Pra dar um sabor, tá? Manteiga aqui, deixa eu ver Extra cremosa com sal, tá, pessoal? Então, ainda bem que eu não coloquei muito sal Porque a manteiga já tem sal, né? Então Tem que tomar cuidado aí, né? E aqui agora, pessoal Um pouquinho de fermento, tá? Fermento em pó químico Tá bom? Um pouquinho de fermento aí pra Nosso pão querer ser, tá? Fermento normal, tá, pessoal? Que você use aí pra bolo Fermento normal, tá? Só um pouquinho, tá, pessoal? Só um pouquinho mesmo Só pra dar um Um crescimento aí No nosso pão, né? Já que é pão Tem que crescer, né, pessoal? Tem que ter fermento E aqui, pessoal Já tá pronto, ó Só misturar bem Misturar bem, tá? E levar no micro-ondas Quantos minutos, Eduardo? Ah, vai variar do seu micro-ondas, tá, pessoal? De 3 a 5 minutos Já tá pronto, tá, pessoal? Pronto Não misturar muito Por causa do fermento, tá, pessoal? Aí você acerta assim, ó Acerta Né? Bonitinho E usa sempre uma vasilha assim, pessoal De plástico Pra gente poder desenformar ele Legal, né? Sempre uma vasilha assim de plástico Pra você desenformar ele Bacana Ó Pronto Acertou Agora a gente vai levar no micro-ondas De 3 a 5 minutos, tá bom? A gente já volta aqui Pra mostrar o resultado Só um instantinho Prontinho, pessoal Voltamos aqui Com o nosso pão de Pão de cuscuz Pão de flocão Né? Esse aqui é usado pra fazer cuscuz, né, pessoal? Pão de cuscuz No pão de flocão No micro-ondas, pessoal Ó Você tem que usar sempre uma vasilha molinha Assim, ó Ó Pra aqui, ó Tá vendo? Pra você soltar as laterais, ó Sempre usa uma tapoar molinha, pessoal E o fundo, ó Ele já tá solto, ó Aí aqui eu vou virar ele aqui no... No prato Vou pegar um outro prato ali, pessoal Que esse prato aqui não vai dar muito certo Vou pegar um prato mais reto aqui Pra vocês Verem melhor E fica mais fácil pra gente virar aqui também, né, ó Ó O cuscuz já tá pronto, pessoal Já tá no jeito, ó Virou Já soltou, ó Olha que bonito, pessoal Não fica nada, ó Tá vendo? E ele tá, ó Tá uma delícia, pessoal Tá bem fofinho Vou cortar ele aqui pra vocês verem Ó, tá vendo? Ó, pessoal, ó Fica um pão mesmo, tá, pessoal? Aí aqui depois que esfriar Você pode cortar ele Pode passar margarina É... Se você quiser cortar ele no meio aqui, ó Tá? É... Aqui ele ficou um pouco baixo, tá? Ele não cresceu muito, tá, pessoal? Cresceu um pouco Desse lado aqui ele quis dar uma levantada Né? Cresceu um pouco, tá? Vou até virar ele pra cá, ó Pra vocês verem Ó Esse lado aqui, tá bom? Aí o que acontece? Vou até tirar um print aqui, né Que vai ser a capa de vídeo, né, pessoal? Tirar um print aqui Pronto Aí, ó, que bonito Olha só Vou cortar ele aqui pra vocês verem, ó Tomar um café da tarde, né? Se você quiser acrescentar aí Queijo, né? Aqui, quando você estiver fazendo a massa, né? Você pode acrescentar queijo pra derreter Queijo por cima Queijo ralado Né? Um pedacinho de calabresa Bacon, né? Pra quem gosta temperadinho É... Mussarela É... Presunto Tá bom, pessoal? Aqui, ó Eu vou cortar ele em dois pedaços, ó Vou cortar ele no meio aqui pra vocês verem Ó Fica bem bonito, tá, pessoal? Fica bem fofinho Tá? Cortar um pedacinho aqui E vou experimentar Um pãozinho, ó Você pode fazer as fatias assim, ó Pessoal Ó, tá vendo? Pode ir fatiando assim, ó E a pessoa vai pegando Vai comendo, ó Ó Pega as fatias, tá? Espera esfriar, né? Olha que bonito, pessoal Não tá bacana? Aí aqui a pessoa pega um pedaço, ó Né? A pessoa come Tá bem quente, tá, pessoal? Não vai dar nem pra me provar agora o pão aqui Tá? Mas é essa receitinha Faça na sua casa aí Tá, pessoal? Fica bem bacana Quantidade de ovo aqui Dois ovos Pra 200 gramas de flocão 250 gramas a 300 gramas Dois ovos, tá? É... Você acerta o sal Tá? O fermento, né? Ficou bom de fermento Ó, que ele tá bem fofinho Tá? Vou esperar esfriar aqui E vou comer com o meu café da tarde Tá bom? Fica bem bacana Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha aí Tá bom? Durante a semana aí eu vou fazer sobremesas também Tá? Sobremesas rápidas e fáceis de fazer Sorvete Que é só bater no indicador E levar no micro... E levar na geladeira, tá, pessoal? Sobremesa com gelatina Creme de leite Leite condensado Suco tangue Tá? Tem bastante receitinha aí De sobremesa pra me pôr no canal Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Faça aí esse pãozinho aí Com o flocão na tua casa Tá bom? Depois deixa aí nos comentários Se você fez, se você gostou Tá bom? Deixa aí nos comentários É muito importante pra gente saber Tá? Se você tiver alguma receitinha aí Quiser que a gente traga aqui no canal Deixa aí nos comentários Tá bom? Na descrição do vídeo aí Vai tá nosso grupo de WhatsApp Quem tiver canal no YouTube Quem quiser crescer aí no YouTube Tá bom? Tem bastante dica bacana Que eu dou sobre o YouTube também Aqui no canal Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Olha, ficou bonito Ficou top, tá, pessoal? Vou até... Vou ver se eu consigo comer um pedacinho aqui Pra vocês verem Gostoso, hein, pessoal? Gostoso com o café da tarde Vou passar uma manteiga aqui agora Muito bom Ó Fica parecendo um cuscuz mesmo, tá, pessoal? Fica parecendo um cuscuz Mas no micro-ondas, ó Fica fofinho, ó Ó Ó, pessoal, fica fofinho, ó Tá? Fica muito bom Fica parecendo um cuscuz mesmo, tá? Só que no micro-ondas Muito mais rápido Fácil de fazer E você pode temperar Você pode usar calabresa Pode usar vários ingredientes Mortadela Raladinha Presunto Queijo Queijo ralado por cima Pode fazer do jeito que você quiser, pessoal Aí vai da sua criatividade Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Receitas em Casa fica por aqui Não esquece de deixar aquele like pra gente, tá? É muito importante aí pro YouTube Recomendar nossos vídeos pra outras pessoas, tá bom? Tem bastante vídeo nosso no canal Assista aí Se inscreve no nosso canal Ruma a 3 mil Tá bom? Muito obrigado Tá? Que Deus abençoe você e sua família Tá bom? Forte abraço aí Pode contar com a gente aqui O que precisar Vem aí nos comentários Que a gente puder ajudar Vocês aí A gente ajuda Tá bom? Muito obrigado, pessoal E até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau